Bom dia, eu sou Felipe Albertão, da Paypal. Primeiro eu gostaria de agradecer o Bruno Souza e o Jefferson Prestes por ter me convidado aqui para a palestra. Quando a gente começou a fazer um brainstorming de qual seria o tema dessa palestra, a gente começou a pensar em quais foram os problemas que a gente encontrou, os maiores problemas que a gente encontrou no ano passado. E o principal problema foi, na verdade não é um problema técnico, é um problema de comunicação entre equipes, entre equipes de testers e de desenvolvedores e também área de negócio. O que foi interessante na nossa retrospectiva, é que ela, a gente resolveu, na verdade de uma maneira técnica, a gente resolveu com ferramentas e com processos, uma coisa que é especificamente humana. Então, a ideia surgiu dessa palestra a partir dessa experiência. Então, a agenda eu dividi dessa forma, a introdução um pouco do projeto, de onde eu trabalho, especificamente o produto que eu trabalho, os problemas que a gente enfrentou nesse projeto, como que a gente fez para melhorar e o interessante disso, espero que seja uma coisa que vocês gostem, é que eu vou usar demo, não vai ser slide, eu vou usar realmente as ferramentas para demonstrar o que a gente fez, através da demo. E, no final, as lições aprendidas. Então, um pouquinho só de onde eu trabalho, eu trabalho na verdade na PayPal, vocês conhecem, mas tem um produto da PayPal que chama Bill Millater, que não existe aqui no Brasil. É uma, é basicamente o nosso pagamento em vezes, para o mercado americano. Mais ou menos isso, eles têm opções também de seis meses, sem juros, esse tipo de coisa, mas você, basicamente a gente oferece isso para lojas, e, por exemplo, o Walmart nos Estados Unidos aceita Bill Millater, PayPal, e você pode comprar produtos através do Walmart.com, por exemplo, e pagar em vezes, ou pagar daqui a seis meses só. É basicamente um cartão de crédito sem ser, sem você ter o cartão físico. Mas isso é só para o mercado americano. E também, temos outros produtos também, o PayPal Shopping, é só ir shopping.paypal.com, que você pode comprar produtos através do PayPal, pagando com o Bill Millater. E, a gente tem diversos, dentro do Bill Millater, a gente tem diversos produtos. E dentro, dentro desses produtos, a gente viu um projeto em específico, que dava para a gente testar essas ideias novas que a gente tinha de metodologias que a gente queria adotar para resolver esses problemas, e as ferramentas também que eu vou mencionar. Mas isso eu só queria deixar claro que não é uma prática padrão na PayPal. Isso é uma coisa que a gente testou internamente, nesse projeto específico, e o que eu vou mostrar nessa palestra é o resultado, é o resultado dessa experiência. A tecnologia que a gente usa por trás do Bill Millater é diferente, na verdade, da tecnologia do PayPal. O PayPal, o site que vocês conhecem, usa basicamente C++, a parte de back-end, e a parte de front-end, agora a gente está migrando para Node.js. No PayPal, no Bill Millater, a gente usa, é Java, é basicamente Java, Tomcat, Jboss, tem a maioria dos projetos no Spring, alguns usam Jboss, a gente está agora com uma nova mentalidade de usar puro Tomcat, sem nenhum app server por trás. Esse projeto específico e outros projetos, a gente está usando o Groovy, que alguns de vocês, ou a maioria deve ter ouvido falar que é uma linguagem de programação, uma linguagem de scripting, em cima do Java. Em cima do Java Virtual Machine. Eu vou falar mais sobre isso. Se vocês não conhecem, também não tem problema, essa palestra não é direcionada a gente de Java, é direcionada a qualquer programador, e gente de qualidade. E o Grails, que é um framework que é inspirado no Rails para Ruby, mas feito em Groovy para Java. E a gente usa esse framework, que é um stack, que a gente usa em vários projetos internos. Então, qual foi o problema, o principal problema que a gente enfrentou? Na verdade, foram três problemas, mas basicamente, todos eles, a causa principal é que a gente, a PayPal, ela era, não é, eu vou falar sobre isso também, mas ela era baseada muito na metodologia de waterfall dos anos, a PayPal é uma empresa que começou nos anos 90, então foi muito influenciada, por ser mais e mais, e basicamente aquilo, você faz os requisitos de sistema, design, código, aquele esquema, né? Teste, produção, então você tem uma linha de produção que demora meses até sair o release para o site. E como resultado, você tem os ciclos longos de mudança, e isso estava gerando um problema interno, porque qualquer mudança a gente demorava meses para entregar. E também era difícil de gerenciar as mudanças, porque se muda no meio, já mudou todo o projeto, todas as estimativas. Então, qual que é o problema, são basicamente três problemas que a gente enfrentou. Problema número um, falta de comunicação entre as equipes, como eu tinha falado no começo. Analista de negócios versus tecnologia. O problema, analista de negócio, principalmente na área financeira, principalmente no Bill Milater, que é uma coisa muito específica do mercado americano, é uma coisa extremamente complexa, não só na parte técnica, mas também na parte de negócio. Para você fechar uma transação, vocês não têm ideia do que tem por trás de uma transação da PayPal. que os sistemas que você tem que conectar para que aquilo no dia seguinte feche com o banco e depois volte para o banco de dados, é uma coisa meio, é monstruosa aquilo. E da parte de negócio também. No nosso caso, é até mais complicado, porque o Bill Milater, ele é focado em comerciantes. Então, tem o Walmart, a gente tem 300 ou mais comerciantes. Newag.com, por exemplo. E cada um deles tem as demandas diferentes. Então, fica complicado. Por isso, a parte de analista de negócios não fala, não sabe de tecnologia. E a parte de tecnologia, a gente tem muita dificuldade de entender também a parte de negócio. Mesmo sendo da área financeira, tem muita particularidade do próprio Bill Milater. Desenvolvimento versus QA. Acho que essa parte vocês conhecem bem já. Pelo fato de a gente ser desenvolvedor, a gente acha que a gente sabe o sistema. Quando na verdade não sabe, porque a gente não conhece o negócio. QA acha que a gente sabe. Então, o QA vem para a gente, pergunta que testes tem que fazer, e a gente fala, quando na verdade não deveria falar. Quem deveria falar é o pessoal de negócio. E o contrário também acontece, que é esse caso. Que você, para definir testes, você precisa ter os requisitos. E normalmente é difícil de achar os requisitos quando você tem um ciclo longo de desenvolvimento. O problema número dois. As próprias ferramentas que a gente usava, além do problema de processo, as ferramentas, elas não promoviam a colaboração interna. Então, por exemplo, o primeiro problema que a gente enfrentava, era, a gente tinha a base de código, produção separada da base de código de testes. Então, tinha o pessoal de QA programando os testes, o pessoal de desenvolvimento programando a parte de produção. Aí você rodava, nada funcionava, teste dava pau, o sistema dava pau, o teste passava. Sabe como é que é? E isso gera um, não é um problema necessariamente. O problema principal é que demora mais, ainda mais para entregar o produto. Dificuldade em manter os testes atualizados com código de produção. Então, você já tem um ciclo longo, que demora dois meses, dois a três meses. Ainda por cima, você tem que sincronizar os testes que estão em outro projeto, em cima do projeto que você está desenvolvendo. Ou seja, o resultado é, esquece os testes. Na hora do vamos ver, na hora do puxar para a produção, vai no teste manual. Então, a parte de teste acaba ficando, você negligencia a parte de teste. E os resultados, foi como eu falei, testes críticos acabam sendo executados manualmente, o que não chega a ser um problema de qualidade, porque isso é, na Paypal, especificamente, é uma coisa que a gente leva muito a sério. O problema acaba sendo a demora. E é por isso que talvez vocês até ouçam falar que, ou ouviam no caso que a Paypal tinha problema de ser, por exemplo, de funcionalidades serem demoradas para irem para a produção, no caso, na verdade, não é a lentidão do processo, é a lentidão desses problemas que eu estou dizendo, que geram um problema de qualidade, que depois você tem que lidar no final do processo. Finalmente, o problema número três, é que isso, para mim, é o resumo da nossa profissão. É o clássico triângulo de gerenciamento. Alguns chamam de Golden Triangle, ou tem diversos nomes isso, mas é o clássico, em qualquer projeto, na verdade, tem isso. O projeto de gerenciamento em geral. Onde você tem funcionalidade, que é escopo do projeto, custo, em nosso caso, nós, gente, e tempo. E quando você tem as três variáveis fixas, alguma coisa acontece. Ou qualidade no mail é prejudicada, ou uma das três randômicas são, explodem. Ou você tem um custo mais alto, porque tem que contratar gente de última hora, ou você não entrega funcionalidade na hora de entregar o projeto, ou você tem problema de tempo, de delay no projeto, que é o nosso caso. E que, no caso, principalmente aqui do Brasil, o que a gente fala é o famoso jeitinho. No final do projeto, a gente dá o jeitinho, o jeitinho é o mail, é a qualidade. É esse que é o problema principal. Então, quando a gente começou a analisar o que a gente deveria fazer, vamos voltar para o básico, vamos voltar atrás. Qual que é a teoria por trás da engenharia de software? Basicamente, requisito do sistema. programar, né? Então, a gente tinha um projeto único que a gente poderia testar essas ideias que a gente queria colocar em prática, e a gente analisou e viu que tinha todos os problemas. o ponto desse slide que eu quero chamar a atenção é que o código, o que a gente faz, o que a gente acha que a gente deveria fazer o dia inteiro, que é programar, na verdade é uma parte pequena do projeto inteiro. Hoje em dia, eu até brinco com a nossa equipe, brinca que a gente faz muita reunião, mas na verdade não é reunião, a gente troca muita ideia, a gente faz muita análise de requisito, a gente desenvolve testes, isso faz tudo parte do desenvolvimento, é a nossa profissão. A nossa profissão não é programar, é o ciclo inteiro, é você entregar um produto de qualidade no tempo certo, com o custo que você prometeu. Essa aqui é basicamente o resumo desse slide. E ao mesmo tempo, o que estava acontecendo na PayPal, é um processo de transformação. Eu não sei se vocês acompanharam, mas isso é uma coisa que deu muita repercussão. O David Marcos, o CEO da PayPal Mundial, ele iniciou esse processo no ano passado, a PayPal, eu trabalho há bastante tempo nessa área e quando eu comecei a trabalhar, a Jai era uma coisa que, era coisa de pirata, era uma coisa que a gente lutava dentro da empresa para adotar. O David Marcos, ele pegou essa bandeira e ele estendeu para a empresa inteira, o negócio que é impressionante. Sinceramente, se vocês procurarem no Google, procure a transformação Jai ao PayPal, vocês vão ver, é um negócio impressionante. Ele realmente está transformando a empresa de baixo para cima usando metodologia Jai. No lugar onde eu trabalho, por exemplo, a gente mudou, assim, é difícil até de explicar, muda o layout, ele tem fotos na internet, por exemplo, que derrubaram andares inteiros para fazer um layout novo para melhorar a comunicação e a colaboração entre equipes. e tudo baseado em Agile. No nosso caso, a gente usa Scrum, que é sobre esse slide. Então, a gente adota agora um ciclo de duas semanas, que é o Scrum, basicamente. O anúncio de negócio define os requisitos, que são User Stories, quem trabalha com Agile familiarizaram com isso, User Stories é os requisitos. e testes de aceitação. Essa que é a principal chave do negócio. Quem é responsável é o análise de negócio, não o programador. Desenvolvedor, nós implementamos o código. QA, a gente também implementa os testes. No caso da PayPal, é uma equipe diferente, mas são programadores também, baseados nos testes de aceitação, definidos pelo análise de negócio. lá no primeiro passo, nesse espaço de duas semanas. E tudo isso roda em cima de uma integração contínua, que é você, a cada check-in, ou a cada push no seu sistema de diversão, você gerar um release novo, você recompilar, e rodar os testes, porque você tem toda uma suite de testes, e esses testes ficarem verdes toda hora. E qual que é a razão disso tudo? A razão é justamente fazer a funcionalidade, você dar vazão para você poder manipular a parte de funcionalidade. Então, você tem o tempo fixo, tempo de projeto, a gente pode prometer que vai entregar daqui X meses, ou no caso, em X semanas. A gente tem um custo fixo, X programadores, durante aquele tempo prometido. Qualidade também fixa, não tem negócio de jeitinho, de cortar caminho. E o que a gente, na verdade, a flexibilidade está na funcionalidade. E essa flexibilidade, essa flexibilidade, ela é permitida pelas ferramentas e práticas que são adotadas com o conceito Agile. Isso aí, quem está familiarizado com o Agile, já conhece, eu vou falar, basicamente, desses três, que são as que eu achei mais importantes para esse projeto. Behavior Driven Development, eu vou explicar mais sobre isso. automação de testes com as ferramentas que a gente usou, Selenium e Jeb, e um padrão de objeto chamado Page Objects. Então, deixa eu começar começar com o Selenium. O Selenium, quem trabalha com QA, principalmente para web, está familiarizado com essa ferramenta. É um framework para automação de testes em aplicações web. E o que ele, o que o Selenium faz, o core dele, é simular um usuário na frente do browser. Então, ele simula ações como o clique, como mudar de página, esse tipo de coisa. E essas ações, elas podem ser escritas em diversas linguagens. No nosso caso, é Java, mas muitos dos programadores usam em diversas outras plataformas. E também, uma parte legal do Selenium é que suporta diversas, multiplataforma e multi-browser. Então, dá para você, na verdade, fazer cross-browser testing, teste de diversos browsers usando um teste só. Na verdade, isso acontece mesmo, a gente faz isso. Que são os benefícios do Selenium. Que a gente pode simular qualquer ação, quase qualquer ação que um usuário pode executar. Os testes, eles são realistas. Muitas outras ferramentas, na verdade, elas ignoram o teste que o Selenium acaba pegando por usar um browser de verdade. Por exemplo, configuração de browser, se você testar, por exemplo, se você desligar o cookie no seu browser e testar, como é que a sua aplicação se comporta? A única maneira de testar isso é manualmente no browser. Com o Selenium, você consegue fazer isso de maneira automática. Isso que é uma coisa legal no Selenium. Também, a mesma coisa com o JavaScript. Problema com SSL, por exemplo. Esse tipo de coisa que você nunca pegaria se você bater direto com o HTTP no servidor. e o Selenium, ele expõe uma API que ela é única. Então, quando você fala, clica no botão X, esse clica no botão X vale para o Firefox, vale para o Internet Explorer, vale para o Chrome, para todos os browsers. Então, você pode rodar esse mesmo script em todas as plataformas que vão rodar. tem um probleminha aí que eu vou falar depois, mas é basicamente isso. Então, deixa eu já pular já, eu vou começar, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer a demo do que eu começar a expor. Aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, deixa eu mostrar o Selenium. O Selenium, na verdade, é um negócio muito simples. Vocês podem instalar, inclusive, tudo que eu estou mostrando aqui, eu já coloquei no GitHub. Eu vou passar, no final da apresentação, eu vou passar o link para vocês. esse daí, o Selenium IDE, é um plugin para o Firefox, mas, na verdade, o Selenium também pode rodar do linha de comando e tem diversas outras maneiras de rodar, do servidor, na nuvem. E o que você pode fazer, por exemplo, aqui nesse caso, é sair gravando o seu teste, simplesmente sair, aqui é difícil de mostrar porque eu estou com a tela pequena, mas, por exemplo, se eu for aqui, editar, clicar aqui, desenvolvedores. Já gravou aqui o link. Se eu continuar, ele continua gravando. Eu tenho um teste aqui, que eu, na verdade, eu criei para economizar tempo, que roda, só para mostrar para vocês como é que o Selenium roda na vida real. Então, deixa eu até colocar aqui para rodar devagar, para vocês verem, porque se não, ele roda muito rápido, não dá para acompanhar. na verdade, não, não, já deu pau. Esse que é o teste que eu queria rodar. Então, o que ele está fazendo? Ele está rodando passo a passo, todos os cliques, ele foi para o site da PayPal, clicou no link de desenvolvimento, foi para o menu, e aqui sempre você termina com o Assert, que é a função do teste. A função do teste é você verificar, que no caso, é essa parte aqui, sua pesquisa por Campus Party, que é a verificação do final do seu teste. E você tem aqui algumas opções, por exemplo, para fazer o highlight de onde ele vai testar, o Selenium é bem interessante. Deixa eu voltar aqui agora para para a minha apresentação. Ah, eu esqueci de mostrar o Groovy. Bom, deixa eu falar então sobre isso, sobre o Groovy, e aí eu mostro o Groovy também. Então, o que acontece? Então, o Selenium, que eu acabei de mostrar. O Jeb, é um framework que ele é baseado em Groovy, em Java, é um script para Java, que ele parece, ele tem, ele parece o jQuery. Eu vou mostrar o source code, vocês vão ver que ele é bem parecido com o script normal de jQuery. E o Groovy em si, ele é uma linguagem de programação muito mais simplificada que Java. Você pode fazer, na verdade, ele compila Java. O output dele é um .class, é um Java. mas ele é uma linguagem de script. Então, te dá um, te dá uma simplificação, uma simplicidade maior com o mesmo poder do Java. Então, coisas que você faria, por exemplo, com dez linhas de código em Java, você faz com uma linha em Groovy. Isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que em teste, a gente faz as coisas muito mais, as coisas muito mais rápidas. A desvantagem é que prejudica a manutenção. por isso que você tem que tomar cuidado quando você usa o Groovy. Mas a grande sacada do Groovy, para a gente, principalmente, que é uma empresa que usa Java, é que eles podem coexistir no mesmo projeto. Então, o que a gente adotou foi justamente usar Jab em Groovy para os testes e a nossa base de produção é em Java. Porque já tem um legado de Java e não só isso também. O Java também é uma linguagem mais apropriada para sistemas de grande porte. Porque tem maior manutenção e esse tipo de coisa. E outros benefícios que quando você vai conversar, por exemplo, com o pessoal, se você for conversar com o pessoal de UI, com o pessoal que desenvolve as páginas de web, fica muito mais fácil porque eles conhecem de query, você vai dar, o seu input vai ser o CSS deles. Por exemplo, você vai apontar para um ponto na página que eles vão te dar, vocês estão usando a mesma linguagem, vocês estão falando a mesma língua. Então, é muito mais fácil se comunicar com a parte de UI. E é muito mais fácil também para a área de QA aprender, aprenderem porque eles estão acostumados, na verdade, a lidarem com ferramentas de teste. Essas ferramentas de teste, elas têm linguagens próprias, por exemplo, tem uma da HP, por exemplo, que é muito comum que tem uma linguagem própria. Então, esses caras são especialistas nessas áreas e eles normalmente não conhecem Java. Então, Groovy é uma linguagem muito legal para introduzirem eles ao Java sem necessariamente ter toda aquela carga, ter toda aquela rampa de aprendizado. mas, mesmo se você não trabalhar com Java, ainda o Jab e o Groovy eles são uma boa alternativa por causa desses benefícios que eu falei. Então, agora eu vou para outra apresentação que é o agora o Selenium rodando em cima do Jab e Groovy. Então, vamos lá. Estou começando a me acostumar a mudar de display aqui. Bom, dá para ver? Bom, espero que dê para ver aí. Então, eu vou, deixa eu, primeiro que eu vou fazer o seguinte, eu tenho, eu tenho um, um servidor web aqui, na verdade, que eu tinha criado antes, é, que com uma aplicaçãozinha bem básica, só que faz um, faz um login, simplesmente, e mostra uma página para a gente poder testar. E, eu vou, vou, vou executar esse, esse script que eu tinha, que eu tinha mencionado. está rodando, eu vou ver se está rodando. Beleza. nós está, estamos bem, está rodando. Então, aqui está um script em Groovy, usando o Jab, que na verdade, usa o Selenium por trás. então, esse script é uma outra maneira de você usar o Selenium. A diferença é que aqui, você está realmente programando, você não está, simplesmente, gravando os passos. Isso aqui, realmente, é uma linguagem de programação. Então, você está passando, no nosso caso, a gente vai para a página de login, e vai fazer, a gente está apontando aqui para o formulário, e é essa parte que eu estou apontando aqui, que é o que eu digo, que parece com o jQuery, que ele é bem, ele usa realmente a anotação, por exemplo, de CSS, então é fácil para o pessoal de UI, os web designers te passarem os dados, e você simplesmente programa, em vez de gravar os testes. E no final, sempre um assert para verificar. E o que a gente vai rodar, na verdade, é esse exemplo. CanSplint, um exemplo de login, é que infelizmente, a tela é pequena, então não vai dar para mostrar os dois rodando ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Mas, se rodar, você vai ver aqui, ele demora um pouquinho para começar a rodar. O que ele está fazendo, ele está começando uma outra instância, agora. Tá, beleza. Então, o que ele fez? Ele fez o login, preencheu o formulário, clicou no formulário de login, e fez o assert do título, página, perfil de usuário, lá em cima. e rodou. Isso é um teste muito simples, não é nada demais, assim, eu estou mostrando só para, estou mostrando isso aqui realmente só para demo, não é uma coisa que a gente usaria em produção, isso aqui eu vou mostrar em alguns minutos. Realmente, o que a gente usaria num caso de, num projeto. então deixa eu fechar aqui. Beleza, deixa eu voltar para para a apresentação. então agora eu vou introduzir a terceira e última técnica que a gente adotou nesse projeto que é BDD, Behavior Driven Development. E isso foi através de uma ferramenta que se chama Cucumber. Quem é rubizeiro, quem trabalha com Ruby, conhece isso aí, é um negócio meio comum em Ruby, mas em Java não é uma coisa muito comum. Mas a ideia é usar a linguagem de negócio para desenvolver os testes e fazer, e definir a especificação dos testes. A função do BDD, na verdade, é jogar o problema para a área de negócio. Porque se a gente tem que programar os testes, automaticamente são os desenvolvedores que vão ter que programar. Se a gente tem uma ferramenta que é esse caso, que dá o poder para o pessoal, para os analistas de negócio que não conhecem tecnologia, escrever os próprios testes deles, automaticamente eles têm o poder de escrever os testes que vão ter melhor qualidade que a gente, porque eles conhecem os requisitos. Então, essa que é a ideia. E é uma outra ideia do BDD, que é de desenvolvimento, como se fosse o TDD, Test Driven Development, que você, na verdade, é o contrário. você desenvolve o teste primeiro, os análises de negócio, eles definem o teste, obviamente não vai ter código para rodar, então vai rodar, vai dar vermelho, não vai, vai dar, vai, o teste não vai passar. isso é realmente sensacional, porque isso dá uma indicação também do progresso do projeto, porque à medida que você vai programando e os testes vão virando verde, mostra para a área de negócio que o teste, que a programação também está progredindo. Então, também é um indicador de progresso no projeto. A área de negócio também gosta dessa parte. Na verdade, adiantei um pouco, é. Também ajuda o desenvolvedor EQA a entender a linguagem de negócio, acaba virando uma documentação, porque aquilo é realmente português. Você abre o arquivo texto, eu vou mostrar, e não é uma linguagem de programação, é um arquivo texto. Transfere a responsabilidade de decisões de negócio para o analista e serve de comunicador de progresso. Já falei dessa parte. Então, beleza, vou fazer agora a demo do... Deixa eu mostrar para vocês como é que é o Cucumber. Na verdade, não vou fazer a demo, deixa eu mostrar como é que o Cucumber funciona, só para economizar tempo. Deixa eu mudar aqui o... Nossa, dá para ver? Acho que não, né? Acho que dá para ver um pouco, né? Deixa eu ver se fizer o highlight aqui, dá. bom, isso é um teste em Cucumber. Isso roda. Eu vou mostrar depois, isso vai rodar. Se a gente ajudar aqui também, não sei. Deveria rodar. Mas o que que um teste de Cucumber define? Define a funcionalidade que, na verdade, é só uma descrição, é o User Story. E o cenário, que realmente é o cenário de teste. E ele segue essa ordem. Dado que alguma coisa aconteça, quando eu efetuo o login com o usuário X e sem a Y, então eu vejo então alguma coisa acontece. É mais ou menos isso que segue. Então, você tem no nosso projeto isso daqui é um projeto de demo, mas no nosso projeto a gente tem centenas desses dado quando então. E também dezenas de funcionalidades como essa. Que acabam virando o seu User Story. Todas elas escritas pelo analista de negócio. Não pela gente. A sacada disso que é isso daqui. O que a gente escreve o que a gente na verdade escreve ou os programadores são os passos que é a parte que é a parte que faz realmente o scan faz o parsing do teste. teste. Então, como eu falei dado aqui na verdade é quando então e você vê que aqui pega um parâmetro e coisas do tipo. Isso aqui na verdade foi gerado automaticamente. O public de qualquer forma aqui então o coração na verdade o que a gente programa é essa parte que está apontando para objetos Groovy. Você pode ver aqui login page não dá para ver direito mas aqui está login page e profile page que é o outro que agora o último conceito que eu vou introduzir que é o page object patterns que é que é esse conceito de é um pattern para você organizar os objetos desculpa de organizar os seus testes de maneira reutilizável. O que eu tinha mostrado antes em Jeb na verdade não é reutilizável é um script. O problema daquilo é que você quando começa a desenvolver você fica com centenas daqueles testes e se você mudar um teste se você mudar uma página por exemplo na sua aplicação você vai ter que mudar centenas ou dezenas de testes. se você aplicar esse page object pattern que na verdade não tem nada a ver com Java é um pattern de design você pode aplicar isso em qualquer linguagem orientada a objeto você minimiza esse problema porque o que ele faz na verdade é criar uma API que faz a mímica que ele copia a página deixa eu mostrar o código fica mais fácil de entender na verdade é deixa eu é agora agora sim eu vou mostrar tudo rodando se se o compilador deixar ou se o meu display deixar também beleza então está aqui quando você se lembra o cucumber do cucumber vai para esse a gente chama de feature que são esses passos e aqui você pode ver login page se eu for aqui se eu abrir o login page que é um objeto que eu aplico esse page object pattern você vai ver aqui que ele estende o page isso que é legal ele vem tudo junto no jab nesse framework que eu tinha falado ele já vem com todos esses patterns já moldados para você você estende ele e copia essa essa esse padrãozinho aqui então o que a gente está fazendo isso daqui se vocês se lembrarem é exatamente o script que eu tinha são pedaços do script que eu tinha criado que eu tinha mostrado antes mas agora em formato reutilizável em formato de orientado a objeto então está aqui é uma login page então isso aqui ele modela a página de login que na verdade é essa essa página aqui então você vê tem título página de login e também completa o formulário tem uma definição de método aqui para completar o formulário e também tem um outro objeto para verificar depois a segunda página que é a página de perfil deixa eu rodar tudo já passar vergonha logo do jeito que você roda aqui é test app e cucumber que o que eu vou fazer na verdade eu vou rodar só os testes em cucumber então estou rodando grails o que é legal aqui que o grails ele vai ele vai rodar a aplicação ele roda a aplicação automaticamente e ele já roda o teste em cima vocês vão ver o browser abrindo aqui ele vai piscar na verdade é meio rápido é mas ele está você está vendo já rodou já rodou o aplicar o servidor pronto rodou fechou passou então passou os três testes isso aqui qual que é a função disso tudo isso aqui na verdade parece simples mas quando você tem centenas de testes rodando você coloca isso aqui no servidor e isso aqui fica rodando direto e te dá segurança de quando você vai fazer o check-in do seu código você não vai quebrar nada porque isso daqui vai estar rodando continuamente essa aqui é a sacada por isso que tudo isso funciona em conjunto então beleza compilou então agora acabou essa parte eu vou falar da parte final que são as resistências que a gente encontrou e como que a gente resolveu resistências humanas esse é o cara que que você sempre que a gente vai lá pô vamos testar isso aqui a gente nunca a gente sempre nunca fez isso não vai dar certo e como que você como que você muda a cabeça das pessoas que foi o que a gente aconteceu com a gente na verdade uma organização que fazia anos aquela estrutura e a gente usou essas práticas a gente queria testar essas práticas com eles primeiro a gente falou pra eles que a gente vendeu a ideia de que jab não é java jab é como jquery e aí quebra porque o java ele tem uma mistificação que é complicado e é realmente complicado vamos ser sinceros o jab ele quebra isso se você falar que é como jquery ou mesmo se você vê o groovy só o script ele é uma coisa muito simples e ele é fácil de entender ele é bem legível então você quebra esse paradigma também outra maneira que a gente usou pra vender esse projeto foi que aumenta a produtividade do próprio QA por ser fácil por ser simples de usar eles vão conseguir escrever muito mais testes que o normal e a gente também usou uma coisa importante também a gente começou a usar métricas e criar objetivos pro próprio QA criar os testes então tem uma ferramenta chamada sonar que é muito comum em java que fica lá escaneando o seu código fonte e passa e tirando métrica por exemplo métrica de cobertura de código esse tipo de coisa quantas unidades que foram testadas qual é a porcentagem de unidades testadas qual é a porcentagem do código que não foi testada sonar é excelente uma ferramenta open source eu recomendo a gente usou o sonar pra extrair essas métricas e a gente estipulou objetivos por exemplo nosso objetivo hoje é ter cobertura de código de 75% os times que não tem 75% tomam meio que um puxão de orelha fica lá no sonar fica vermelhinho lá então tem esse negócio de você também conseguir puxar a adoção simplesmente adotando métricas a outra resistência que a gente encarou foi que o pessoal de Q&A não são desenvolvedores webs então não são designers então não sabem HTML você precisa saber um pouquinho de HTML CSS também pra lidar com o Java e o Selenium porque é baseado em browser né então a gente criou vários vários tutoriais o cookbook foi também muito assim no nosso wiki a gente colocou snippets mesmo que você pode ir lá e copiar e colar tipo assim é aqui que como se faz um login você vai lá e copia e cola isso dá uma segurança pro pessoal de Q&A de que tem uma base lá uma base de conhecimento que eles podem contar e prometer algum prazo sem necessariamente saber exatamente o que eles estão fazendo e uma coisa muito isso foi excelente também que a gente descobriu ao longo do projeto identificar a gente chama de champions é o pessoal são gente na organização em todo o trabalho vocês tem esses caras é gente dentro da organização que é o pessoal que é alguém que é empolgado que está afim de aprender que não tem muita experiência mas é uma pessoa que está afim de encarar alguma coisa nova a gente identificou algumas dessas pessoas e a gente deu um treinamento mais específico para essas pessoas em um apoio e essas pessoas depois elas funcionam como disseminadoras porque elas fazem parte da organização você não eu não faço quem faz parte são as pessoas então elas viram como uma como uma rede mesmo elas vão lá e acabam disseminando com outras pessoas no ponto até que foi legal até uma coisa interessante essa própria palestra eu fiz internamente dentro da nossa empresa pelo fato desses champions terem falado para os amigos e amigas que tinha essa ferramenta nova chamada jab criar uma apresentação então isso é uma coisa que foi extremamente eficiente resistência organizacional que era o nosso caso já tinha uma ferramenta de testes que já usava que é uma ferramenta que foi desenvolvida internamente que a gente continua usando porque é um padrão o que a gente integrou e era em java como já vi que o câmbio são em java então isso é possível mesmo que se não for tem apis tem maneiras de você integrar a sua suite existente ou a sua ferramenta existente com o jab e o câmbio isso é importante porque muitas vezes você tem em projetos grandes você tem já um legado de teste por exemplo teardown ou setup de dados no nosso caso a gente tem um banco de dados de teste você tem que fazer o setup daquilo no banco de dados você tem que startar o banco de dados e criar do zero esse tipo de coisa a gente não pode usar dado de cliente por exemplo a gente tem que criar a gente tem que criar testes a gente tem que criar dados de teste do zero sem usar dados do cliente então tem tudo isso já criado em java principalmente não é nem questão de reutilizar o que é legal do jab é que você por ser java você chama você de dentro do groove você usa você reusa o código você não está na verdade fazendo uma chamada para uma API que vai depois chamar o java você está realmente usando java é o jab que vira java não é não é o contrário isso é uma coisa que para a gente foi sensacional o selenium é um standard acho que muitos de vocês já conhecem e o jab é apenas uma camada em cima e as limitações técnicas que eu falei o cross que é o cross browser que eu tinha falado que é a promessa do selenium não é não é 100% confiável na verdade o que acontece é que você os browsers eles se comportam de maneira diferente então quando você manda um clique o internet explorer ele demora um tempo a mais por exemplo que o chrome então o seu código ironicamente tem que mudar em função do fato de você estar usando browsers diferentes isso é uma pegadinha que tem no selenium uma coisa uma coisa boa por outro lado é que você tem ferramentas como selenium grid que você pode realmente fazer uma nuvem de desktops rodando browsers diferentes em sistemas operações diferentes rodando centenas de testes ao mesmo tempo o soft labs é uma ferramenta na nuvem é um serviço a gente usou agora a gente usa internamente a nossa própria nuvem mas por um tempo a gente usou o soft labs vocês podem procurar é uma ferramenta ótima é pago mas é muito bom e eu estou quase acabando eu queria só voltar esse foi o meu slide inicial esse foi uma foto é uma foto de um elevador na China se vocês verem essa foto qual que é a nossa função de programador ele vai dizer está errado falta o número 4 na verdade não na verdade na China o número 4 é um número de azar então o ponto que eu quero o ponto que eu quero fazer com essa foto é exatamente da palestra dessa palestra inteira de que não adianta você você programador e você testador ficarem tentando descobrir qual que é a melhor maneira de testar uma aplicação quem tem que responder isso é o analista de negócio que é esse caso quem desenvolveu esse elevador com certeza sabia da cultura chinesa e tanto que desenvolveu corretamente passou pelo QEI também ou seja o teste sabia que o número 4 era aceitável e esse que eu acho que é a função nossa o resumo que a gente falou de hoje e se nada disso funcionar tem sempre essa última opção essa funciona essa garanto eu só queria um minutinho só eu sei que estou quase acabando mas é só um minutinho na verdade engenheiros de software tem um código de ética como qualquer outro engenheiro engenheiro civil tem um código de ética o principal problema que a gente tem em engenharia de software hoje é falta de profissionalismo no sentido o que eu quero dizer é que nós não encaramos a nossa profissão como uma função de engenharia a gente encara a nossa profissão como uma função de programação o que a gente tem que perceber é que qualidade também faz parte da programação e o pessoal de teste também tem que perceber que programação faz parte de teste e o análise de negócio também isso faz parte da engenharia de software é um ciclo então não adianta a gente ficar isolados em silos quando na verdade o problema é a gente tem que adotar isso de maneira profissional e é isso que o código de ética coloca a gente fala e brinca em engenharia de software que se a gente construísse pontes se engenheiros e civis construíssem pontes como engenheiros de software constroem software não teriam uma ponte uma ponte construída isso eu acredito que seja verdade porque engenho civil tem essa mentalidade de servir ao bem público que a gente também deveria ter então é isso obrigado não sei se dá para ver aqui mas tem o link de tudo que eu mostrei aqui da apresentação do código fonte das ferramentas eu vou ficar aqui hoje amanhã o dia inteiro aqui nessa parte na baia aqui da paypal aqui bem na frente o Glauco Godoy que é o nosso colega está fazendo o hackathon o hackathon no como é que chama não no crossspace do outro lado agora então se vocês quiserem ir para lá é só correr lá e eu vou estar aqui disponível pergunta mas eu estou aqui disponível se vocês tiverem qualquer pergunta obrigado 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 eu não consegui estudar porque é muito devino mas eu quero conversar muito com o Matheus deixa eu liberar aqui para vocês vocês tem uma pessoa adora né parece agora com essa aqui